Pera aí, tem um corpo no reator, tem um corpo no reator cara, eu vou fazer minhas testes, ai caramba, isso aqui não vai ser fácil galera, não vai ser fácil isso aqui, ó, ó, antes do vídeo começar galera, este vídeo está sendo patrocinado por Dragon City, pra quem não conhece Dragon City é um jogo que é gratuito e ele tá disponível pra Android, iOS, além de Windows e Amazon, que eu inclusive nem sabia que dava pra jogar no Amazon, mas é um jogo muito bom, baixei só pra dar uma olhada e eu eu tô viciado, é um jogo onde tem mais de mil dragões pra você colecionar e fazer a sua Dragon City crescer, você pode começar procurando dois dragões, alimentando e tudo mais, pra conseguir novos dragões pra sua coleção, e pra você fazer os seus dragões evoluídos, você tem que ir alimentando eles, até que um momento ele chega e se transforma num bicho gigantesco, monstruoso, o que vai te ajudar nas suas batalhas, e aí você me pergunta, quais batalhas são essas? e eu te digo galera, você pode jogar contra os seus amigos em tempo real, em arenas PVP, além de que toda semana entra novos dragões no jogo, e você pode conseguir eles através de eventos, de procriações, e também ilhas especiais então o link tá aqui na descrição, só você acessar e baixar agora, que eu te garanto que o jogo é bom galera, bora pro vídeo beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Among Us, e hoje estamos com um mod diferente, um mod do camaleão galera como que funciona? basicamente teremos um inocente que terá as habilidades de um camaleão, ok? e ele vai simplesmente ter o botão ali, ele ative e pá, se camufla na verdade é basicamente uma invisibilidade, mas no caso do inocente, e pra um tempo determinado, tá? ó, cliquei, já fica invisível, fica invisível, tá vendo? aí ele começa a contar o tempo ali, tá de 15 segundos galera, então durante 15 segundos eu consigo ficar invisível, passar por eles e tudo mais eles não conseguem me ver, ok? e aí simplesmente aparece, ok? é basicamente isso, um inocente com a habilidade de camaleão, ok? espero que vocês gostem do vídeo, eu chamei os membros do canal pra jogar lá no Discord, então o link na descrição, tanto pra membro quanto pra Discord, beleza? espero que vocês gostem do vídeo, simbora! me enferrando galera de primeira, moleque! de verdade, espero que não me matem, mano espero de verdade que não me matem eu não sei se existem mais de um, mas eu sei que tem eu, né? porque eu tô aqui agora, como a gente não configura a quantidade de pessoas então eu não consigo ter certeza de quantos tem depois eu pergunto pro pessoal, tá? eu tenho que tomar cuidado pra eles não me verem ficando invisível, nem ficando visível porque senão eles já vão saber se o impostor ver eu ficando invisível ó, tem bastante gente aqui, beleza aí eu vou ser um alvo fácil, entendeu? vou ser um alvo fácil vamos ver se a gente consegue pegar alguém quando a gente utilizar a invisibilidade não sei, tá? não sei eu posso habilitar a qualquer momento eu posso inclusive... e agora? deixa eu ver ó, 10 segundos vai que acontece alguma coisa, né galera? vai que acontece alguma coisa deixa eu me distanciar aqui vou ficar bem aqui, ó beleza, apareci espero que não tenha nenhum impostor por aqui senão ele viu eu ficando visível obviamente, porque a luz não apaga pro impostor, né? é, não é fácil não, galera não é fácil não tem que tomar bastante cuidado porque depois que a gente vira alvo e aí alguém vai chegar e falar ah, tal pessoa é o camaleão pronto todo mundo vai atrás olha lá branco morreu onde? corpo no motor superipor superior, tá? nossa, não lembro quem foi pra lá eu não tô conseguindo fazer os fios por que não, Tony? bugou, será? encontrei com o Jojo hum, eu sou inocente mesmo ué, Tony impostor não faz task mesmo, né? essa foi boa essa foi muito boa eu tô errando nem ferrando não, pra tá errando fios e... que estranho isso aí, hein? que estranho eu estava no armazenamento ele deve ser o camaleão não camale... não, 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 não o camaleão faz task normal bom vamos skip e aí, olha lá o pessoal rindo o que aí, olha lá daltonismo, o pessoal rindo vocês estão malucos? não tem que rir não não tem que rir não é normal normal comum mas é, que você não estava fazendo verdade eu tô no... eu tô na... eu tô nos cons nossa, verdade viajei eu esqueci que eu tava fazendo download na minha mente eu tava lá no armazenamento meu amigo esque... nossa nossa pior que agora ferrou, hein? isso aí é perigoso, cara perigoso o pessoal começar a suspeitar de mim não lembro nem quem que... eita, que isso? eu não vi atravessando bom, mas enfim vamos ver fiz o cartão eu não fiz o download, né? eu não completei o download tá, eu tenho que ficar vivo, mano eu tenho que ficar vivo até a gente chegar num ponto que a gente suspeita de alguém e tal e aí eu fico na cola da pessoa aí eu fico invisível chego na pessoa pá vai que, né? Aruã será que foi o Aruã que falou comigo? ai, não, mano já fui pra longe já fui pra longe que se vier pra cima de mim eu já tava distante já ai, o rosa morreu não terminei o upload foi o preto que falou que susto, Jojo Ciano na minha frente matou na minha frente ali na navegação e agora? ih alá x-mito matou na minha frente quem que reportou? foi o vermelho tá um tá chegando na navegação aí ele vem e mata se não for ele, sou eu gente, eu juro por tudo rapaz, o Ciano ele tá... mano pior que o Ciano tá desesperadíssimo eu acho que pode ser o vermelho mesmo tá desesperado o meninão, mano eu não tô tá sim eu confio no Eric não não, não confia em mim eu só tô comentando com esse eu não tô no Ciano hum, depois expulsa ele ai, mano eu fui no Ciano se empatar empatou, mano eu vou ficar na cola do Ciano, mano eu vou ficar na cola do Ciano que o vermelho mandou ali, ó depois expulsa ele eu vou ficar na cola do... vamos apertar o botão, na verdade, né convenhamos e venhamos mas eu vou ficar esperto porque, ó fecharam a porta e aí vai abrir vai abrir a porta e aí vão sabotar meu Deus do céu eu apertei o botão de ficar invisível, galera eu apertei o botão de ficar invisível automaticamente ok, tudo bem não acredito que empatou gente, confia em mim ou é o mito tá, vamos ver vamos combinar o voto então o Ciano agora ficou pra apertar o botão, né acho acho que se ele fosse impostor ele teria saído pra matar pode ser migué? pode mas se não for vermelho é o Eric acusou em segundo ah, te catar, Jojo que Eric defendendo demais, mano que defendendo? ó lá se o Ciano ficou eu mudei minha ideia é, mas o Ciano ele é muito esperto eu sei que ele ia fazer isso foram em quem? foram em quem? tem que botar junto agora eu fui no Ciano fui no Mito fui vermelho fui no vermelho meu Deus eu não sei mais vamos no vermelho vamos no vermelho o Ciano ele ficou pra apertar o botão ele tem um ponto ó, vermelho e azul vermelho e azul hum nossa, era o Ciano mesmo era o Ciano mesmo, cara tá, então o azul não é né, o azul ele voltou que cara safado, né, mano que cara safado peraí, eu vou ficar aqui porque ele vai querer matar ele vai querer matar ah, eu vou reportar esse corpo meu Deus do céu ok, boa e agora? é o Ciano ai, mano eu não acredito nisso primeiro eu acusei o vermelho certo? e aí depois não, não é porque eu acusei o vermelho na verdade eu confundi ai, mano e agora, mano quem que pode ser? vocês têm alguma suspeita de outra pessoa? aí eu revelo qualquer coisa se o pessoal falar alguma coisa do Ciano, Eric eu te acolhi confiei no Ciano eu também confiei o menino mano o garoto tava extremamente desesperado não, convenceu demais convenceu demais realmente o cara mandou muito bem isso aí, mano o outro é o Eric nem vem se apertarem o botão eu vou ter que revelar eu vou ter que revelar daí não vai ter como ah, eu não acredito nisso não temos nenhuma suspeita pode ser hum não sei, cara a gente vai ter que prestar muita atenção o bom é que até agora ninguém reparou que eu sou o camaleão eles não viram eu ficando invisível né, de fato mesmo tá, ó o amarelo fazendo ali uma task bem normalzona tipo, no canto daquele jeito que eu faço sabe então eu acho que pode ser uma vantagem eu não consigo saber quem que é, mano ó, tá na minha cola tá na minha cola tá na minha cola, hein fica invisível fica invisível porque agora eu quero ver arrumaram tudo certo tudo certo ai, eu vou ficar visível calma aí, beleza não podem me ver assim não podem me ver assim entrou em cooldown 25 segundos agora agora eu fico um pouco preocupado porque eu não posso me defender, né basicamente não posso me defender deixa eu entrar na Mad Bay vamos esperar que a gente não tem nenhuma suspeita agora ó, 4 segundos eu posso ficar invisível de novo ninguém ninguém eu vou ficar invisível vai abrir a porta Tony Stark tá, uma galera aqui, hein uma galera aqui quem tá por aqui? calma, eu vou ficar visível eu vou ficar visível 3, 2, 1 apertou o botão se suspeitar de mim eu vou ter que gente, é o Eric que? por que? eu vi o nome dele na porta da Mad Bay calma calma aí, calma aí, calma aí calma aí gente, camaleão não é impostor é inocente tu sempre tenta se distanciar sim, sim exatamente eu provo eu provo, Tony tu me quebrou agora ai, ele me quebrou não, mas ele foi ele foi inteligente ele foi inteligente lógico, né se você vê o nome de alguém dentro do lugar e a pessoa some mano, eu não imaginei que iam ver meu nome, cara nem pensei nisso aí também é que como eu não sabia que tinha alguém ali fora eu não sabia que eu me vê tudo bem, tudo bem ai, mano é, mano Aruan, ele foi esperto sim, Aruan ele foi esperto também ele percebeu que eu tô me distanciando e tal e agora, mano quem que pode ser o impostor? eu acho que o Tony não é eu acho que o Aruan não é inclusive alguém morreu ai, ele vai eu não acredito, mano olha lá, o pessoal vai começar ih, trancou agora ferrou ah, mano salve, galera vou ficar aqui atrás, ó ai, apagou a luz e agora eu não tenho invisibilidade meu amigo agora eu sou um alvo muito fácil, cara muito fácil acenderam ai, Jojo ok, tudo bem tudo bem sai, Tony sai, Tony não, ele trancou de novo não, esse daí é o o fantasma impostor ele tá aqui na esquerda, né nossa, pior que eu não tenho como saber quem que pode ser, cara eu tenho bastante task pra fazer ainda, né eu vou deixar a média opa ai, o Tony chegou eu ia ver ali, mano tá, o Aruan eu acho que ele é inocente real então eu acho que pode ser Aruan inocente Tony Stark inocente eu vou eu posso considerar isso aí pode ser os dois? pode, mas eu tenho que começar a partir de um princípio que algumas pessoas não é pera, pera, pera ué, quem que passou? foi o Jojo ou não? eu vi o corpo ali o corpo tava na elétrica e o Jojo tava lá mas eu arrumei a luz mas ele acabou de passar por mim só que eu só vi o botão do report e não o corpo o corpo tava ali pra cima da elétrica cara, pode não pera pode ter sido um ataque pelo duto pode ter sido um ataque pelo duto tem que pensar nessa possibilidade também porque eu fui primeiro eu realmente vi os dois e eu acho que foi vamos skip mas vamos ficar esperto eu sou inocente, né então eles sabem que eu sou inocente pode ser que o Jojo tenha matado? pode eu não acho que tenha sido o Aruan então o que que acontece? eu tenho certeza que o Jojo tenha passado por lá também mas o que que pode ser então? vamos pensar aqui Aruan inocente e Jojo inocente, certo? eles entraram no... tão fechando a porta toda hora eles entraram ali na elétrica na hora que sabotou a luz alguém foi lá e atacou pelo duto pode ser o Kaut Harv enfim no seu nome como pode ser o Kauan também eu vou ficar meio eu vou ficar esperto com com essa daqui, ó ó sabotou a luz de novo e aí? vou ficar distante aqui é, quer dizer vai dar no mesmo, né? peraí, o Jojo sumiu tem um no reator tem dois elétricas por enquanto não tem ninguém aqui pra me atacar só se for pelo duto tão fazendo testes na elétrica sumiu? será que tem um... será que tem um corpo no reator? ai, Jojo não me assusta não, Jojo peraí tem um corpo no reator tem um corpo no reator, cara ou a pessoa tá há muito tempo lá mesmo mesmo, mesmo, mesmo eu vou fazer minhas testes ai, caramba isso aqui não vai ser fácil, galera não vai ser fácil isso aqui ó, ó não, o Cauã tá aqui pera, vamos na calma beleza o fantasma tá de zó em mim, cara ele não tá me deixando em paz deixa eu ver afiação eu tenho mais duas pra fazer hum, eu... deixa eu... mano, não sei o que eu vou fazer aqui mas eu vou ir muito na calma muito, muito na calma caramba, a partida tá longa pra caramba, galera opa é o Caut cara, Cauã tava onde? não foi um self-report isso Jojo veio de onde? Cauã tava de mim a de mim com o preto pera, os dois vieram da direita tu veio de onde? Caut eu fui pra elétrica eu vim da esquerda vim do reator você tava no reator agorinha? após isso arrumei a luz eu acho que tava todo mundo na esquerda cara, complicado isso aqui, hein? eu que arrumei as luzes a gente tem uma última chance de ir skip e ficar muito de olho e ganhar por task também dá pra ganhar por task também fui skip não tem mas o Eric Inocente só isso que nós sabemos sim, só falta uma task pra mim estranho, hein? estranho eu acho que é o preto eu acho que é o preto o Cauã, ele tava no reator ele... eu saí de lá antes dele, né? eu saí de lá antes dele é, mano eu queria... eu não queria não terminar as tasks, na verdade mas eu acho que daí não tem como eu vou ficar esperto porque eu acho que o impostor vai querer me matar agora sabotou eu acho que o impostor vai querer me matar eu posso ficar junto com eles e ver se alguém vai matar porque se alguém matar vai querer acusar o outro tranca aqui, Mad Bay tranca, Mad Bay não trancou é, mano o outro impostor tá jogando em cima de mim, cara mas vai acabar agora vai acabar agora quem que era? não era o preto! pera quem que era? roxo? era o Juju era o Juju, cara nossa, eu suspeitei um pouco dele mas esse final o preto parecia muito mais, cara o Caut, né? o Caut acho que é Caut parecia muito mais muito mais tava... pra mim tava mais estranho ele o Juju jogou o Juju jogou bem nesse final caramba, galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixa o like aqui embaixo se inscreve no canal não se esqueça de deixar seu feedback e seus comentários aqui na descrição tem minhas redes sociais Twitter, Instagram, meu Discord lembrando estou com o meu segundo canal na atividade então o link na descrição que daí eu tô postando algumas coisas diferentes lá e também posso postar algumas partidas de Among Us se vocês quiserem e também tem o Instagram meu principal que é o Eric Carcaz e tem o Instagram do canal também que tá tendo sorteio inclusive, hein? inclusive tá tendo sorteio então se eu fosse vocês eu ia lá que tá tendo um sorteio de Gift Card é só participar é coisa bem simples, beleza? mas enfim espero que vocês tenham gostado muito obrigado valeu um abraço Eric falou ah, e não se esquece galera link na descrição pra baixar Dragon City e bora jogar lá que tá muito massa beleza? valeu so light the fire and take me home hey, light the fire oh, let me go just let me go just let me go hey, let me go just let me go e aí